Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal e lembrando que nossa empresa chama Mr. China Imports, fazemos importação há mais de 20 anos, estamos aqui para lhe auxiliar em todos os projetos que você precisa para importar da China, beleza? Ou de qualquer outro lugar do mundo, a gente faz aí projetos dos Estados Unidos, da Europa, não tem problema nenhum, tudo bem? A logística, o processo, ele é igual, beleza? Bom pessoal, vamos lá, você aí que está pensando em importar e tem aí uma demanda que é a seguinte, você tem vários itens no seu container e alguns precisam de certificação como Inmetro e outros não precisam de certificação. O que fazer nesse caso? Vamos lá, o que faz um item precisar de ter anuência de alguma instituição como Inmetro, Anvisa, é a necessidade que esses órgãos exigem para que esse produto seja seguro para os usuários que tem no mercado. E aí tem leis e normas que controlam essa forma de você usar os itens no mercado e vários deles requerem que ou o produto tenha aí uns testes validados, autenticados ou até a sua empresa tenha capacidade de armazenar, como é no caso da Anvisa. A sua empresa tem capacidade de armazenar aquele medicamento? A sua empresa tem capacidade de fazer aí o transporte? A sua empresa tem capacidade de importar? Tudo isso é relativo na hora que você está fazendo essa importação. Bom, se você está mexendo com Inmetro, Inmetro normalmente você tem aí que certificar apenas o produto, né? Certificar o produto ele passa por algumas etapas. Primeiro, é mais demorado do que o normal para você comprar um simples item importar. Por quê? Porque precisa de entrar com o processo de testes desse item. Então você tem que pegar amostras, tem que mandar para o laboratório, mesmo que o laboratório tenha aí parcerias lá na China, esse produto ele tem que ser validado, testado e aí sim o laboratório vai emitir aí um laudo, que aí você consegue ter um certificado que aquele item ele está apto e passou nos testes requeridos pela aduana brasileira para você poder comercializar esse item. E aí, voltando à pergunta inicial, se você tem aí itens com Inmetro e outros sem Inmetro, qual que é a minha sugestão para você? A minha sugestão é o seguinte, caso você esteja aí com uma necessidade expressa de outros itens do seu container, o que eu sugiro é o seguinte, aí cabe a estratégia que você está bolando. Na hora que você está com aquele container pronto, vamos dizer, você já fez o pedido de todos os itens, menos esse do Inmetro. Os que não têm Inmetro vão ficar prontos mais rápido. E você não está afim de ficar esperando o teste e tudo mais, vai depender da sua pressa, da sua vontade de receber os itens. Eu tenho clientes agora que eles optam o seguinte, primeiro vamos embarcar tudo que a gente pode importar e depois desses itens do Inmetro, a gente vai ver se a gente vai botar junto com outra carga, mas não posso esperar esses itens aí esperando o Inmetro, que pode durar 30, 40 dias e aí ele quer sim embarcar logo esses primeiros itens e depois os do Inmetro. O que acontece quando você importa produtos da China? Se você lotou um container, ou se você consegue aí uma maior cubagem naquele container, os custos fixos, eles muitas vezes, eles independem do valor ou da quantidade que você está trazendo. Então se você traz uma quantidade muito baixa, você vai ter uma despesa. Se você traz uma quantidade muito alta, vai ter a mesma despesa. E aí vale a pena você realmente entupir, né? Explodir um container para que essas despesas sejam rateadas igualmente para que os seus itens fiquem mais baratos. Se você está trazendo poucos itens, as despesas vão ser rateadas e o seu custo por produto vai subir e provavelmente vai ficar, lógico, vai ficar mais caro do que quando você estufar um container. Não quer dizer que é inviável, mas é melhor. Você já está importando aí vários itens. Se você tiver aí na sua frente vários itens que consegue lotar um container e esses itens do Inmetro não fariam a menor diferença que você teria que trazer realmente em uma carga fracionada, compartilhada ou separada, é o frete LCL, não faria a menor diferença. Então você já está lotando a capacidade daquele container de itens que você não precisa de Inmetro. Como você está esperando aqueles itens do Inmetro, você tem que esperar aquele teste, aquele selo, toda aquela doença para você poder prosseguir com o seu teste. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer essa espera, esse aguardo que é ruim, beleza? Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar na ponta do lápis quanto tempo vai demorar em média o tempo do Inmetro, quanto que você iria economizar caso esses itens do Inmetro viessem junto com a sua carga, ou quanto que você iria esperar ou de quantas vendas que você perderia, você esperando com essa carga lá, ou quanto você ganharia mandando essa carga toda na frente aí que não tem certificação, desembaraçando, botando para vender para depois embarcar separadamente. Eu confesso que eu preferiria deixar o que é Inmetro de Inmetro, primeiro vai o que está pronto e bora para cima, depois a gente vê aí, até porque quando esse Inmetro ficar pronto, pode ser que já tenha outros itens que a gente consegue colocar junto com esses do Inmetro aí, que não exigem certificação e consiga aí minimizar esse gasto, essa despesa aí, proporcional para uma carga grande ou pequena que é praticamente igual. Espero que vocês tenham entendido essa questão aí de você poder colocar itens do Inmetro no mesmo container dos que não tem. Você pode colocar tranquilamente esses itens aí na mesma carga, mas sim, os produtos que exigem certificação, para até você ter aí toda a certificação papelada, selo, etiqueta, que aí vai depender do tipo de produto e de teste que foram feitos, você tem sim que aguardar e aí você pode perder tempo e prazo para você poder vender esses itens aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixe aqui sua dúvida, curte aí esse canal, curte esse conteúdo e compartilhe aí aquela história toda que todo mundo pede. Tamo junto, é isso aí.